Bom, uma outra ação que eu julgo fundamental foi viabilizar os recursos necessários para a construção das passarelas da Unesc. São mais de 1.400 metros de passarelas que garantem acessibilidade aos cadeirantes, por exemplo, e também são cobertas, então protegem da chuva, protegem do sol, e ao longo do ano são cerca de 300 mil pessoas que passam por elas. Então, traz benefício a todos, uma vez que toda a região utiliza dos serviços da Unesc, seja nas clínicas de saúde, seja em muitas outras ações que a Unesc desenvolve. Então, uma ação importante que tem a digital do nosso mandato.